Chegando! Chegamos! O HCO chegando no Facebook. Mais uma aventura, porque já não são mais histórias, são aventuras de vida que a gente mostra aqui e profundas e deliciosas histórias com o Ocho. Boa noite, Abiro! Boa noite, Nirvan! Bem-vindo! Obrigado! Obrigado pela oportunidade, antes de mais nada, por ter acompanhado o canal. Tenho me emocionado muito, todas as vezes que eu assisto, independente de qual é o qual ligado. Sempre me toca muito, desde que eu estou honrado. O congresso é muito grande, porque hoje é a véspera do meu aniversário. Ah, a gente está, então, comemorando, né? Já começou a festa. Já começou, desde que você veio convidado a ser me passando. Ah, que delícia, que bom! E é isso, eu sei, eu quero me conter nas palavras aqui. A experiência de falar muito. Então, eu estou sendo obediente. O mestre Abiro me disse, cuidado com os detalhes, porque nós temos muitas coisas para explorar. É, a gente sempre bate um papo aqui antes, né? Não se peca na minúcia, porque senão, na horinha, não cabe quase nada. A gente, enfim, estamos aqui de novo. A gente estamos, é bom, né? A gente estamos aqui. Português falado. Começa tudo de novo. Estamos aqui. Muito feliz de te receber esse querido amigo. Sim. Ivan, para mim, é muito especial também, porque a gente passou por um monte, alguns bocados juntos, né? Nos mundos de oxo, vida celebrativa, meditação, grupos de autoconhecimento, enfim, bastante coisa. E eu tenho ele como um irmão mesmo. E estou muito feliz que ele está aqui hoje. E eu vou dar uns recados aqui, tá? Enquanto a Dívia vai compartilhando a transmissão nas páginas que nos apoiam. Eu sempre começo com os nossos agradecimentos, né? Equipe de apoio, Parita, Miguel Fine, os grupos de Oxo que nos apoiam e transmitem conosco este evento. Oxo Sem Fronteiras, do querido Gabriel Sananda, Oxo, a Nova Realidade, do querido Francisco Siqueira. Também agradecemos nossos apoiadores e eu dou um recado especial hoje. Pix! A Dívia disponibiliza ali uma chave Pix para que a gente pede apoio, porque esse trabalho tem custo. Então, além de toda a dedicação que a gente dá, a gente pede que as pessoas que gostam que nos ajudem a continuar. A chave Pix está ali, qualquer quantia nos ajuda, tá bom? E agradecemos muito quem já nos apoia há bastante tempo. Tem algumas pessoas, eu não vou dizer os nomes, porque eu não estou autorizado a tanto e nem me pediram nenhum reconhecimento, mas tem algumas pessoas que contribuem com bastante frequência, então eu agradeço bastante. Essas pessoas, elas sabem quem são. Agradecer também a nossa Sanguinha, querida Sanguinha, que está sempre com a gente. Nós temos um público fiel, Nirvan. A Rua, sim! Isso, que nos faz, nos acompanha e que nos emociona também. Aguardem surpresas. Ah, falando em surpresa, fiquem até o final, porque nós vamos revelar nossa próxima convidada. Nós fomos até a Índia e a Zoom, e entrevistamos essa pessoa, revelaremos ao final. O que mais? Recado importante, asterisco, letra grande. Nós não somos um canal oficial do Oxo. Nós somos um grupo de amigos que gosta de contar histórias, histórias com o Oxo. Essas histórias são de pessoas que estiveram ao lado do Oxo, essas pessoas que receberam o Oxo através do correio, outras pessoas que receberam das formas mais malucas possíveis que a gente encontra e relata. Gente que veio depois, gente que recentemente descobriu. Então, a gente relata essas coisas. Believe it or not. Melhor que Netflix? Histórias com o Oxo. Hoje a gente vai começar, até vou pedir licença para a Didi, enquanto ela compartilha aí, que a gente quer, como eu e o Ivan, eu falei, temos uma trajetória já de meditação, em grupos, em convivência, em centros, etc. Nós tivemos três amigos muito queridos que já foram, já nos deixaram nesse plano. Dois mais recentemente e um há mais tempo. Então, eu vou começar pela ordem de... pela ordem de antiguidade, não de idade física, mas de... a pessoa primeiro que nos deixou foi o querido Darshan, um grande amigo que eu conheci no Oxo Bolli Meditation Center, no momento que eu tinha armado uma confusão lá. Ele chegou com umas cassetes do Oxo, com umas músicas novas de puna, foi ótimo, ele ganhou uma de presente dele. E ele sempre foi referência para mim dessas coisas. ele fazia um trabalho magnífico com traduções de palestras, de vídeos de Ganga Di, de Sargadatta. Bom, ele deixou um acervo imenso, eu nem sei onde foi parar. E o Darshano é um deles, o outro é o Shaquille, uma pessoa que eu conheci também através da quiropraxia, é assim que se chama? E depois se tornou um amigo também, em Sanyazin, e nos deixou não faz muito tempo. E, por último, o que foi mais recentemente, meu querido, amado, praful, Sambara, uma pessoa que a primeira vez que eu vi foi brigando com ele. Ele tinha, coordenava o Centro de Meditação Oxo Bolli, em Porto Alegre, e eu tinha chegado a pouco, vinha no pique de fazer meditação todo dia, porque eu fiquei sabendo que o centro dele fechava sábado e domingo. eu entrei na sala dele brigando. E daí ele me deu a chave do centro e nos tornamos grandes amigos, depois até a ponto de eu convencê-lo a vedar o som das janelas pra gente poder gritar na dinâmica lá. E tivemos por muito tempo, até recentemente, com o Suahá, querido, amado mestre Suahá. ali estou eu de preto, o Darchano de amarelo, o Sambara ao meu lado à esquerda e o Shaquille de azul. Então, aqui fica a nossa homenagem a essas pessoas queridas, onde quer que elas estejam. Irvã, quer dizer algumas palavras? Bom, boa noite a todos, é uma alegria muito grande, já falei que eu bebesco o meu aniversário. Então, é uma baita alegria, assim, não tenho muito o que dizer, porque é muito, significa muito. esse conjunto de amigos ali foi um aniversário de 2016, me parece, e ele é uma mostrinha, uma mostrinha, de tantos outros grupos, que me relacionam, em grande parte, sempre com o Sambara, de gente muito ligada ao nome dele. Darchano, aquele de amarelo ali embaixo, que a gente conhece, Darchano foi um, uma espécie, um padrinho para mim. É curioso, curioso que agora eu me dei conta, acima ali daquela, da foto das pessoas, da minha gente, tinha uma figura de Nataraj. Agora que eu me dei conta, vem a figura do Deus, da dança, Nataraj. A primeira meditação que eu fiz, do Osho, foi por causa daquele cara ali, Darchano, que me convidou para ir num sítio, para fazer algo, que era uma tal, de uma dança. E era a dança que tu entrava na dança, e todo mundo fez a tal da Nataraj. Então, foi a primeira meditação do Osho que eu fiz na minha vida, foi a Nataraj. ali, né? Tem essa figura atrás, aquele pôster ali, que é o Nataraj. Junto nessa foto, tem da esquerda para a direita, tem a Návala, né? Atrás da Návala não está aparecendo a foto, tem a Guta, a Hakimi, a Vlaír Sambode, de pé, abaixo, a Denise Atmo, muito amiga do Darchano, essa de preto, abaixo, né? Depois, o Shaquille, o Ani sentado de Azul, a Ana Paula, na época, minha namorada, e eu no centro ali, a Racaça, atrás de mim, aí a Biro, no Sambara pra Fua, bem na cena, no caminho, eu não me lembro exatamente o nome dessa que ele estava aqui. Mas tem muita coisa que eu poderia falar da minha relação com o Darchano, né? O Abiro. capitularmente, assim falando, as manchetes, as manchetes, né? A ideia foi justamente fazer uma pequena homenagem. O Darchano foi uma das pessoas mais agregadoras que eu conheci na vida. Ele juntava todo mundo. Esse foi o meu último encontro com ele, foi a última vez que eu o vi na vida. Foi essa foto e, por coincidência, hoje eu peguei e a gente foi procurar pra passar alguma coisa aqui quando contasse a tua história e eu vi essa foto e eu disse, olha, três já não estão mais aqui. E como o Savara foi há muito pouco tempo, aqui eu resolvi começar por ele e ficou homenagem aos três também. Ah, muito fofo. É isso aí. Está bem, Nirvana? Agora vamos ouvir a tua, Nirvana. Ah, eu quero ouvir a tua, Nirvana. Meu Deus do céu, mas... Como é que foi? Meu Deus, foi pra ti, foi bom? Foi bom pra você? Foi bom pra você? Foi bom pra você também? Eu acho que foi também. Foi, pra mim foi ótimo. Ah, na verdade. É tantos nuances como essa cortina aqui, ó. Tantos, tantas perguntinhas, tantas janelinhas. É. A pergunta é como é que foi pra você, supostamente... Como é que você conheceu hoje? Como é que você conheceu hoje? Como é que aconteceu hoje? Então, assim, ó. Eu sou na Tragiruá, 500 quilômetros de Porto Alegre. De 14 pra 13 anos, acredito. A minha mãe era muito artista, cantora, música, e muito artista também, talentosa. E ela era bem inquieta. E ela vinha pra Porto Alegre beber cultura, beber de fontes criativas. Tinha algumas relações, chegou a escrever no Correio do Povo na época. Nessa época, ela frequentava uns lugares diferentes aqui. E ela, um belo dia, chegou em Jiruá com um tal de um livro, O Meu Caminho, O Caminho das Nuvens Brancas. Com aquele cara, né? Que tem, basicamente, uma foto muito parecida com essa aqui. O Oxo de Toca Branca. Na capa, ele tá com o dedo, assim, com a mão, assim, tipo, Big Brother, mas de mão inteira, né? Assim, ó. Meu Caminho, O Caminho das Nuvens Brancas. E eu começava a ler aquele lance, aquele pátio lá no fundo de casa, eu começava a ler aquilo. Eu achava que eu entendia, mas aquilo era muito atraente, aquilo que eu lia. Mas eu não entendia nada, mas ao mesmo tempo, ali sempre entendia. Então, aquilo gerou uma atração, assim, estranha, esquisita, um magnetismo, né? Mas eu acho que é importante eu falar uma coisa antes disso. Foi antes, agora me dei conta, antes desse episódio, 14 anos, teve uma situação, essa sim, essa foi hipnótica. Eu estava abrindo uma revista Manchete, em 1970 e pouco. Aquela revista grandona, tabloide, Manchete, páginas enormes dentro. E aí tinha uma matéria central, um Vajnich, imensas as fotos, assim, iniciando as pessoas, as mulheres, inestas, os caras, parecia aquele monte de gente bêbada, seminuz, em transe, e aquele cara de barba botando o dedo na testa e a gente, as pessoas se derretendo. Aquilo ali me magnetizou e eu fiquei, assim, magnetizado. Essa foi a palavra. Fiquei imantado com aquele impacto daquelas imagens. Eu não li sequer a Manchete. As figuras, as fotos foram muito impactantes. Depois desse episódio do livro, daí, enfim, eu me interessava pelo livro. Nessa época, eu tinha muito interesse pelo Richard Bach, o Rigi Bran, né? e esses assuntos todos, né? Mas ficava muito no plano, assim, do imaginário, né? Tem alguma coisa me chamando já. Tu veio em Jiruá, que antes foi longe, em Porto Alegre. Chego em Porto Alegre para estudar, fazer faculdade, muito, muito retraído, assim, extremamente tímido, muito retraído. eis que a nossa vizinha era a Saniase. Vizinha. Sempre tem o Saniase por perto. E ela batia lá para o papel gênico para conversar com a minha irmã, a Rosa. e ela falava, me convidava, ai, tu tem que ir lá no nosso, no centro do Oxo, lá a gente dança, a gente se abraça, e eu, socorro, é claro que eu não vou! Não vou, não vou. Eu estava muito apavorado, muito medo, assim, muito retraído. E ela falava, não, porque tu vai gostar, as pessoas, elas são carinhosas, elas dançam, mas aquilo tudo dava um efeito contrário, eu nunca ia. Que dava resistência. É, eu estava olhando os livros em casa, tinha o livro Orange em casa, que era em um apartamento. Daí eu falei, eu fazia sozinho, isso aqui deve ser assim, ele tentava fazer esses exercícios sozinho no apartamento. Enfim, muita retração, né? Nesse período, começou um hipocar coisa aqui, coisa aí, aí eu me envolvi com um guru urbano, chamado Rui Miller, muita gente conhece, né? Como é que é o nome? Ele era um líder, assim, espiritual, professor, o Rui Miller, e ele tinha, falava, comentava sobre o roxo, na época da macrobiótica também. A macro. A macro. A macro. A macro está sempre no caminho do saneado. Mas, sempre. mais vanguarda, era a tal da macrobiótica. O pessoal acha que vegano, vegetariano, é coisa de agora, ou não, A gente... Antes era macrobiótica. A gente... É tantas vezes que referem à associação macrobiótica que a gente ri já, cada vez que volta. Tá. E aí, nessa época, tinha esse jornal na macrobiótica, com esse outro arquivo antigo, as gaivatinhas. Então, ficava lá, ficava essa revista. Hã? O cisne lá do roxo, para a ramsa. Ah, para a ramsa. É o símbolo da quarta temporada. Esse aí, esse não é o cisne, são os pássaros aí. Ah, esses são os passarinhos. É, esse é o primeiro símbolo. Primeiro símbolo. Ah. Mas, enfim, aí, nessa período da macro, né? A macro. Aí, tinha essa questão do professor espiritual, que eu já peguei aquela linha ali. Já estava aí. Com essa personagem, foi bem importante na minha vida. Com o Miller, né? Na época, o Rui falava do roxo nas palestras. E junto, tinha um louco, do Lissan Yasi, chamado, desse tamanhinho, assim, careca, que dizia que ela era bailarina, que tinha ido para Moscou, tinha vivido no Tibete, não sei quem, chamado Deva Lila. Eu acho que, se ele assistir, ele vai concordar comigo. Ele era um bailarino e era muito maluco. Ele se vestia de cor-de-rosa, de bota, cor-de-rosa, sombrinha, vermelha, careca. E ele não era o protótipo da beleza. Então, era muito, era uma figura muito esquisita. Só que era o cara que fazia meditações e botava a gente fazendo energia energética em cima de um restaurante natural. Aí, na Vigário. Você se apontou. Só explicando, Vigário José Inácio é uma rua de Porto Alegre. A Vigário. Não é o Vigário. Não é o Vigário. Navigário. Que interessante. Navigário. É Navigário. Bom, nesse período, então, indo rapidamente, bobinando para frente, tinha essas questões ligadas à espiritualidade com esse professor, tinha ligação com a macrobiótica, o Rajneesh Times entra nisso, e ali o Osho começa a aparecer, o Rajneesh, na época, começa a aparecer mais e logo em seguida eu conheço o Darshano, o Francisco, o Darshano. E aí, aí, bom, antes do Darshano eu cheguei a fazer camisetas do Osho, via o Osho, eu queria ser um saniase, na verdade, né? Eu queria, né? Eu fazia o que estava ao meu alcance, né? Então, assim, não estava ainda enturmado, vamos chamar assim, né? Aí entra o Darshano, essa figura na minha vida, e ele foi um, realmente, foi tipo um padrinho, assim, para mim. O primeiro, porque é aquela pessoa que tu pergunta coisas, tu vai perguntando, vai tirando outras dúvidas, tu tem muita sede, que aquela pessoa, por já ter uma certa vivência, uma experiência direta, né? Ele estava, então, me nutria com muita informação. E ali começou uma amizade bastante grande, como o Abilo falou, uma pessoa extremamente generosa, sensível e agregadora. Então, isso foi realmente tão incrível. nesse mesmo período acontece a... Eu dou duas coisas importantes na minha vida. Quando eu leio esse jornal aqui, eu vejo duas coisas que mudaram a minha vida. Eu vi ali um anúncio que era a tal da meditação da Rosa Mística recém lançada na Índia pelo Oxo. E eu li aquela matéria. Eu pensei, mano, que louco isso aqui nos últimos dias. Eu olhei, aquilo me deu aquela vontade, né? E logo em seguida, o cara que tinha ido para lá, pelo menos um deles, o Nadish, o filho do José Ângelo Gaiarsa, estava aqui em Porto Alegre, batendo aqui para fazer a tal da meditação da Rosa Mística. Eu acho que vou fazer esse negócio. Eu vou ir. Eu vou ir. Não sei se foi depois que no mesmo Radim Steins teve a história do livro, esse que o Caivalha pintou, que o Oxo botou no livro Sem Manifesta, como ele falou no começo. Aí foi uma segunda matéria, né? Então, são duas coisas importantes, né? Uma, tudo através do Oxo, né? Eu vejo, eu vi a foto do Caivalha, cabeludinha, barbinha, e aqui o desenho que foi estampado no Oxo. Ó, artista brasileiro, o Caivalha, não sei o que, não sei o que, o Oxo selecionou, você falou, pá, eu quero conhecer esse cara, tem que conhecer esse cara, mas tem que conhecer esse cara. Bah, fiquei assim, Tá, esqueci. Ele lança, né, que o desejo, tá, como é que eu conheço esse cara? Tá, a Rosa Mística eu peguei e fui. Cara, que legal. Ali foi o negócio seguinte, ali foi o negócio, foi a maior loucura, foi uma coisa incrível, porque assim, foram 40 e poucas pessoas, né? A tal da Rosa Mística era, era assim, a ideia era essa, a diretiva, pra quem não conhece, a gente vai ter sete dias, sete noites, durante três horas, em perguntas, a gente vai rir, rir, rir e rir, buscar o riso interior, e rir e rir e rir, e aí? Ah, é isso, é mesmo, sete noites, três horas, toda noite. Na outra semana, você vai chorar. Vamos buscar a tua dor, o teu sofrimento, a tua lágrima genuína, tá? E na última semana, a gente vai, então, se entrar, ficar em silêncio, explorar o espaço, próximo, que a gente chegue de meditação, propriamente dita. Só que, o que que acontece? Se encontrar um bando de malucos, 42 pessoas, num outro centro de casa natural, comida vegetariana, aqui em Porto Alegre, chamado Vida Nova, ou Nova Vida, de um alemão chamado Ladislau. Tu tava nessa, Biro, na fase mística? Não, essa eu fiz em Puna. Tá, meu Deus do céu. Aí, assim, gente, então, o Nadis, o tal do terapeuta, chega, ele pega aquele bando de malucos, de diferentes idades, de diferentes profissões, e explica o treco, e dá a instrução. Tá, no primeiro dia, né, todo mundo rir, rir no segundo dia, parecia que não tinha mais nada pra rir. E aí, as pessoas começaram a fazer qualquer coisa pra provocar o riso. Era tudo, aquilo se transformou num grande insete em terapeuta, uma grande terapia, e era um tirando a roupa, outro indo de palhaço, o que que o fulano vai levar no outro dia? O meu irmão tava junto. Gente, aquilo virou um hospício controlado, né? Tipo assim, mas não é um, uma grande catarse pelo rir, por largar e por projetar mesmo essa coisa do estereótipo do riso através de uma imagem, de uma... Teve muita teatralidade, teve muita psicodrama, teve muita espontaneidade, porque as pessoas, elas realmente, na verdade, em poucos momentos a gente conseguia acessar esse riso lá de dentro e tal. Virou muito uma grande terapia mesmo. E na segunda semana do choro, a coisa começou a mudar. às vezes, eu não adiço fazer uns pequenos intervalos no meio, botar uma musiquinha, refrescar, depois a gente voltar. o que eu sei é que ali, ali a minha vida começa a mudar, porque ali, ali eu conheço, eu conheço o Diane, na época do Gilberto, e mais o meu irmão, minha cunhada, ali a gente encontra tipo uma turma, a gente acha ali uma cola. E a partir daquilo ali, muitas coisas começam a acontecer. Aí todo o Sanyas, para mim, começa, eu começo a viver ele. Eu li muito pouco o Oxo, mas eu, assim, eu tive experiências que, para mim, eu atribuo a Oxo, que dizem respeito à abertura do ser, da criatividade, da espontaneidade, do afeto, da irmandade, da fraternidade, de viver, de dançar, de celebrar, de estar junto, a música, sabe? O encontro. Então, era mais uma meditação por aí, era uma meditação da diversão, era uma meditação da celebração. E não tanto, a gente não era com esse negócio de ficar lá, de eu me fechar, tá... não era muito por aí, tinha uma coisa de fluorescência, do fluxo da vida querendo se expressar, era mais expressivo, que tem tudo a ver comigo, mais expressividade, assim, né? Claro que, nesse momento, também abre, em Porto Alegre, o Oxo Center, pelo Prapun, por esse personagem aqui, que é o São Vara Pratum, só tive o prazer de fazer esse design aqui do livro pra ele. Ah, que tique! e aí tínhamos, em Porto Alegre, o centro do Oxo, né? Oxo Body Center, né? E ali, então, funcionavam as meditações, e alguns ciclos de terapias, e também, terapeutas, que vinham dar curso, e tudo mais, né? Então, ali começou uma efervescência, e chegou um terapeuta holandês chamado Sato Virich, nessa época, ele era apaixonante, todo mundo se apaixonava por ele, porque ele era muito doce, ele era extremamente criativo, um cara de quase dois metros de altura, bem sensível, e europeu, né? Um cara de coisa diferente, né? Um cara de outro traquejo, outro jeito de ver as coisas, outra sensibilidade de lidar. Eu fiz alguns grupos com ele, de feminino, masculino, de preparação, para a morte. Então, tudo pra mim se misturava, né? Voltando essa questão minha com o Osho, por exemplo. Então, o Osho, pra mim, através dos Osho, dos Saniásis, dos Rasmich, dos... O Osho de cada um. O Osho de cada umzinho, e eu me descobri umzão, eu fui me descobrindo pedacinhos de mim mesmo, mas não era... Era tudo pelo mundo do Osho, era tudo porque... e ele tá me olhando aqui, né, hoje? Tá com o Zóio gravado. E tá aqui também, ó, tirando. Isso aí. Aí, assim, mas assim, a primeira vez que eu tô falando essa forma como eu tô falando, nunca tinha me dado conta, porque, na verdade, é bem como ele sempre fala, ele sempre falou, ele sempre falou, ele diz assim, cada um dos meus Saniásis vai ser um pouco de mim quando eu me for. Cada um... Os meus Saniásis vão ser aqueles que, quando as pessoas estiverem perto, elas vão sentir alguma coisa da minha... do que eu venho aqui compartilhando com vocês. É isso. e eu agora me dou conta, eu aprendi um pouco com cada um, mas tinha uma linha que era a linha mais atraente, que era o estar à vontade, era a amorosidade, sabe? Eu vejo que isso era e sempre será, é a vida, amor e riso, né? Falem. Nirvan, que momento que chegou o nome o Saniásis para você dentro desse contexto? Nisso aí você já tinha recebido ou ainda não tinha decidido pedir o nome? Como é que é isso? E o significado dele? Conta para a gente. Excelente a tua pergunta, ela aparece no momento exato. Cronologicamente perfeita a tua pergunta que eu estou falando. É porque a gente combina tudo antes, tá, gente? Porque nesse momento o que que estava acontecendo, então, essa efervescência, a gente se juntava, então, para dançar, para fazer reiki, para beber, para falar de meditação, para se divertir, para cantar, para namorar, para tudo. Então, era um barato, era uma energia muito boa em vida. Nesse momento, eu estava fazendo uns grupos com o Sato Guilherme, com o holandês. E, um belo dia, eu estou dormindo, estou dormindo, certo? Estou sonhando, estou, tenho um sonho. Eu morava já sozinho com uma amiga e tal, lá na da genericada. E, toc, toc, batei na porta, e eu, mas assim, é nítido, como se fosse, aqui com vocês. Eu vou lá, abro a porta, e é o Oxo, de branquinho, e faz assim, e eu disse, vá, vá, e agora? Eu disse, vá, e entra aqui, ele veio para o meu quartinho, porque eu morava numa pecinha, dois por três, abri a porta, o Oxo sentou na beirada do meu colchonete, e eu, eu pensei, meu Deus, o Oxo adora a meia, e as minhas meias estão todas furadas. Eu fui lá na gaveta, acho que eu achei uma meia, botei nos pés dele, e aí, ele me olhou, e disse assim, o teu nome é... E aí, terminou o som. E aí, sei lá o que aconteceu, e eu falei para o Sati Guirish, disse, Guirish, tive um sonho, o Oxo veio, e disse, que disse o meu nome, só não disse o meu nome, aí o Guirish me deu uma foto do Oxo, assim, naquela que ele está, parece um, outras pessoas, assim, olhando, assim, né, assim, e atrás o Sati Guirish colocou assim, let your dream become a reality, deixa o sonho virar realidade. Foram, dois ou três anos depois, eu não pedi isso antes, três ou quatro anos depois, eu, aí sim, eu começo a fazer um processo iniciático, chamado de programação pessoal com o Sati Guirish, de Amapraxana, que era uma espécie de serófono, mas não era, tipo o pai e mãe, mas não era, mas era tudo isso também. e aí o Sati me convidou a fazer as sessões individuais, e o Sati me convidou para fazer a deprogramação pessoal, um trabalho intensivo, quatro meses, bem pegado, bem puxado, e era bem longuinho, e eu tive que parar umas coisas de ampliação do conceito durante esse trabalho, que era muito, muito investigativo, padrões, muita investigação, camadas, máscaras, reines de máscaras, personalidade, toda uma questão da energia, da exploração da energia, da essência, como é que tu abaixa a tua essência, como é que tu perdes o teu quanto de vida no favor disso, enfim, todo o programa, como é que tu adota o programa de pai, de mãe, de escola, de bebê, como que isso funciona na tua, no teu mecanismo, é um trabalho muito profundo, eu nunca tinha feito nada parecido, e aquilo assim, meu Deus do céu, o coração do mundo inteiro dentro disso, eu comecei a entrar dentro dos canais de investigação, e eu tive mudanças de percepção muito fortes, muito fortes, e aí eu, aí eu senti, aí eu senti, assim, ah, tudo isso é uma iniciação que agora sim eu posso pedir em mão, ali eu me senti entrando numa outra, num outro lugar, num outro, numa outra forma de ver as coisas, eu recebi o nome, então, da Índia, em 1994, Swamy Dian Nirvan, então, o meu nome de família é Dian, a família da meditação, né? Meditação, Dian, 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 hoje conta essa história hoje conta essa história ele conta vou fazer uma homenagem para o meu grande amigo esse livro aqui o nosso querido Ricardo Enche o Cuxiro nosso querido amigo também, mais da minha visão ele conta essa história da meditação muito apropriadamente aqui no começo vale a pena entrevistá-lo e Nirvana vamos adiante Nirvana é liberação liberação é Nirvana eu pensei, Nirvana é talvez sei lá aquela forma de estar mais tranquilão mais à vontade permanentemente Nirvana parece que é o é a liberação 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 de Nirvana então tem a liberação da meditação a meditação que libera ou a por liberar você entra em meditação tem um tem um mandrake nesse nome todo nome é um todo nome é um cada um que resolva o seu é então então o nome é esse meu nome de Sanyas meu nome chave que eu acho é essa e é sempre uma investigação é sempre uma pesquisa porque ele é um apontador ele é um dedo apontando da lua é uma indicação como é que ele como é que essa bicicleta anda na real como é que é como é que é o movimento disso como é que é então então aí entra o meu nome nesse período falando de experiência de amor de afetividade tem uma experiência que eu queria relatar aqui que é muito bonita que eu nessa época do Oxo Center eu não sei quem é que foi fez a produção na época veio o Mitem o Mitem pela primeira vez ele veio eu não sei se a Adela Premal estava vazio e eu acho que veio a secretária do Oxo junto a Armando é possível é possível tinha sido feito então no L'Expression lá na Zona Sul um espaço terapêutico eu acho que era um sábado de manhã eu ia ter por exemplo entrega de malas para a Saniás que é recente um pedido da Lívia etc e tal e o Mitem sentou lá na frente para aquele momento de criar a atmosfera para daí então fazer entrega das malas quando ele começou a tocar aquele violão eu fechei os olhos eu nunca senti isso eu veio como se eu estivesse no alto de uma montanha veio um frescor de menta geladinho do nada assim do nada foi um banho como se fosse um scanner de brisa geladinha mentolada depois eu fui ver em algum livro sobre essa questão da que isso realmente está associado com altas frequências que elas são mais frias não são quentes elas são frias são frescas tem a qualidade dos altos das montanhas desculpadas então aquele foi uma experiência assim eu tenho um roteiro aqui meu Deus do céu se tem alguma coisa só na cola é muita coisa é muita coisa o lance mesmo assim essas músicas que tu está cantando elas são elas são atemporais elas têm uma qualidade essas músicas do Osho ali sim na década de 80 penso que eu conheci sim 70 80 90 também mas todas elas na verdade todas elas esse frescor que você relata eu já venho falando dele faz tempo inclusive quando a gente conversou com o Mitem eu me referia a isso que ao ouvir essas frequências eu senti o frescor das vielas do Ashram Impuna é maravilhoso e o grande lance que o Osho nos traz assim é que assim até eu estava brincando eu pensei outro dia eu disse vai eixo há uns 20 anos atrás de 10 palavras de 10 palavras que a gente falava 11 era Osho então era tudo era Osho não porque Osho disse Osho disse não porque não Osho disse então tu era o sábio emprestado na verdade era do Osho não porque a gente se achava realmente os escolhidos a gente se achava o povo escolhido então tu vinha um rio do seu web dentro da mamãe e da bigorna né mas estava tudo bem naquele momento era perfeito é Nirvan Nirvan eu preciso eu preciso que você relate eu vou dar a letra para você relatar uma história você referiu a deprogramação com o Sat eu acho que você fez o ano seguinte de novo em que eu estava né eu dei uma de passante isso você foi lá e tinha um salão onde as pessoas ficavam e dormiam coletivamente cada um no seu colchonete durante a atividade chegou uma hora que encerra tudo cada um vai para tomar seu banho sua caminha e acabou né quietinho todo mundo e todo mundo já com sono depois de atividades intensas do dia assim todo mundo já querendo dormir e de repente encarna um personagem no meio do salão no escuro um locutor de rádio a rádio Jiruá que é a terra onde nasceu o Nilvan conta aí Nilvan ai meu Deus do céu não assim gente foi um negócio eu entrei numa vibe numa numa comecei a falar algumas coisas e o pessoal começou a rir todo mundo deitado escurinho todo mundo cansado escuro deitado querendo dormir e foi uma palavra ai um dá uma risadinha lá daqui um pouco tu dá mais duas palavras de três rir um pouco e aquele negócio foi engatando tendo força e ai gente ai eu entrei ali num num fluxo criativo verborrágico mas era muito engraçado e todo mundo começou a rir e virou uma grande diversão e não foi pouco tempo não foi foi um tempão cara e ai eu ria de um dia e ai ria e ai puxava um assunto puxava o outro porque lá em Jiruá eu teve lá em Jiruá na cidade onde eu nasci era uma cidade bem pequenininha mas tinha rádio tinha rádio a rádio a rádio a rádio a rádio Jiruá alô Jiruá alô sincero badalô eles começavam começavam a imitar os caras que acordavam né de madrugada assim os gaúchos né eles pegavam os barulhos de chaleira essas coisas assim pra acordar as pessoas de madrugada e por aí vai por aí vai esse é o multitalentoso Nirvan Nirvan nos conta uma coisa como é que a relação com a arte terapia nos fala um pouco disso como é que onde está aplicando como é que rolou isso na tua vida conta um pouco pra gente tá legal vou respirar aqui pra entregar as três coisas importantes tá a arte sempre foi importante pra mim a mais importante de todas desde o comecinho seis anos de idade eu não sabia mas ela era extremamente terapêutica sempre foi trazia equilíbrio mas eu nem sabia era automático depois a arte passou a ser ponte de comunicação entre minha mãe meus amigos meus professoras da escola e tal eu usava a arte pra me comunicar e expressar meus sentimentos ali e as meus as coisinhas né os meus 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 dramas pessoais apareciam né adolescência e juventude isso continuou né depois no 1994 quando eu conheci isso é bem importante quando eu conheci o mundo roxo das terapias eu deixei de desenhar eu parei de me expressar porque eu eu tinha entendido uma coisa que tava me dando uma liberdade maior do que desenhar eu tava conseguindo me libertar mas isso foi tudo que não aconteceu não foi nada metódico foi isso que eu me dei conta a meditação o amor a amizade eu poder ter amigos etc aquilo de uma certa maneira tava sendo muito curativo então o desenho eu esqueci eu deixei ele de lado eu era bem talentoso eu sempre fui um bom desenhista então assim eu deixei esqueci aí a gente abriu uma agência eu, o Diana, o Gado aí aconteceu que eu fiquei entrei numa crise eu não queria ser publicitário não sabia bem que eu queria ser mas eu não queria ser publicitário e nesse período muito conflito e aí eu tinha eu tinha a bagagem das meditações ativas do roxo dentro de mim e aí eu tive um insight eu pensei e se como seria a meditação ativa expressiva graficamente falando como que eu transformo isso que eu sei dentro do Gado da dinâmica dinâmica na pictória e aí eu fiz uma experiência e que resultou numa várias coisas inclusive de uma exposição na Holanda lá na casa do Diret uma exposição multimídia aqui no café aqui no Porto Alegre que legal rendeu muitos insights no seguinte sentido eu experimentei fazer realmente eu não tinha informação sobre isso eu sei que tem bibliografia tem linhas expressivas mas eu não tinha essas informações eu fui pela minha experiência eu disse assim bom o acho diz o seguinte primeiro estágio caos expressão emocional limpeza do canal ah então vou fazer isso então criei um formato de cartão uma certa base de tinta e peguei todos os recursos de cores do desenho ao meu dispor grafite lápis de cor giz de cera pastel oleoso material de raspagem esses aí esses quatro materiais certo e eu como estava com muito conflito muita energia se debatendo em mim eu já vou fazer isso vou ver no que dá e aí então eu me dedicava a fazer essas grandes esvaziamentos até eu sentir que eu tinha esvaziado tudo eu fazia uma grande caos né e assim mas até eu senti eu sentia que passou não tem mais nada e aí eu sei lá eu dava uma saída no banheiro ou eu olhava dentro do papel assim ó meio distanciado e aí nesse momento eu comecei a perceber umas o que eu vinha descobrir depois tipo assim linguagens do inconsciente começando a formas umas muito prontas vinha assim do nada estavam ali as formas era só dar uma ajudinha mínimo mas a forma já estava ali e eu uau aquilo me deu um barato assim caraca o que que é isso de ver a figura saltando de dentro daquele maranhado sabe vindo lá de dentro bom aí eu entrei num bar tanto é que essa série de trabalhos são trinta e poucos trabalhos assim todos eles têm isso todos eles têm isso né que legal então vieram assim artes terapia aí eu comecei a ver cara você está conhecendo alguma coisa tem uma cura aqui acontecendo tem uma comunicação aqui além de eu estar me sentindo bem energeticamente opa está chegando uns símbolos aqui uau aí eu mudava o set o mindset mudava já estava na outra margem do rio lá adiante já tinha atravessado o caos já estava na outra margem do rio que já estava na paisagem bonitinha porque eu já estava na coisa do belo da estética de apreciar aquele símbolo que estava ali e aquilo me renovava organicamente psicologicamente emocionalmente nossa tive uma sacada isso aqui é um processo de cura que eu descobri é o meu processo eu quero me instrumentalizar para ensinar para as pessoas uns três cinco anos depois é exatamente eu vim a saber que existia um curso de artes terapia eu fiz um curso de artes terapia que na verdade já tinha acontecido espontaneamente comigo a essência claro que no curso tu aprende metodologias tu aprende técnicas apropriadas tu aprende o uso de diferentes linguagens para acessar esse inconsciente então o ouvido me perguntou me diz como é que essa coisa da artes terapia como é que tu está trabalhando com isso beleza então tem esse processo que é o processo autoral pessoal que eu sei que funciona e já funcionou para algumas pessoas que fizeram comigo ensinas e aulas que é maravilhoso e misterioso e é bonito esteticamente falando potente é belo e tem o outro que é o universo isso é o meu pessoal e o outro por exemplo é daí como eu estava assistindo a palestra do Racido agora há pouco eu concordo plenamente com ele em vários pontos cada pessoa é um instrumento musical essa sutileza essa sutileza de aprender não é qualquer técnica não é e depois tem outra às vezes um risquinho para a pessoa é uma liberdade não é a quantidade de riscos não é a quantidade de formas não tem nada então dentro dessa desse olhar de arte e terapia a gente procura dizer assim se a gente conseguir fazer o setting amoroso o setting terapêutico amoroso adequado e com uma atmosfera de confiança com algum tipo de estímulo para a pessoa se sentir à vontade para se expressar pronto é isso aí que a gente pode fazer como terapeuta artiterapeuta é claro conhecendo as técnicas vendo ali para nós aqui está mais para a figura pronta não tem que pegar recortes de revistas não aquilo a partila não não acho que é desenho livre acho que é aquarela a dança não é dança é dança a dança você tirou da minha boca agora porque eu estava pensando nisso a dança a dança aliás aliás foi a dança aliás foi aquilo na celebração do ano passado isso eu ia falar tivemos ano passado uma festa de encerramento meu Irvã participou arrasou arrasou naquela dança cheia de expressão af eu amei eu amei que bom que eu vou poder falar isso para você assim a dança também na sua vida meu Deus que bom que perguntou porque uma vez quando a gente foi para a Holanda fui eu o Racico a Amala e o Dian e o Dian perdeu o voo não sei o que daí foi a Amala o Racico e eu no mesmo avião só que uns dias antes a gente tinha feito uma festa de despedida no casarão que a gente morava na comunidade e eu fiz uma exposição dessas obras e a Amala essa saniagem viu e ela disse assim ah Nirvana teu trabalho de artes é muito bonito mas eu te prefiro dançando ela falou eu acho mais lindo ainda quando tu dança é mais ninguém tinha feito aquela observação e eu achei muito interessante é muito importante quando algumas pessoas te dão um feedback assim é capaz de mudar a tua vida inteira tem um reconhecimento de verdade sabe então assim por que ela falou aquilo porque de fato na minha adolescência eu descobri a dança e eu descobri as maiores possibilidades de êxtase através da abrir o coração e deixar a música se expressar toda essa viagem ela acontece paralela ela acontece junto com esse processo que eu estou falando então ah eu ia pras festas né a Flávia morava comigo ela dizia assim não era o Nirvana ainda era o Fabiano ela dizia assim ai Fabiano eu vou nas festas pra namorar hoje eu vou encontrar um gato não sei o que e eu dizia assim ah Flávia eu vou pra dançar e era a verdade eu entrava na festa e as vezes eu ficava cinco horas tinha muita dançando dançando e lhe perguntando então e ai mais o Osho ainda empurrando a gente pra ser total porque essa é uma coisa importante também porque assim ah o que que tu aprendeu com o Osho ah porque isso porque é uma filosofia porque é um jeito porque é testemunhal o que é porque é um monte de coisa que ele jogou né então eu sob a influência do Osho eu me joguei eu errando fazendo umas maiores cagadas assim de pum pá mas também acertando em cheio sabe assim mas assim de ter uma coisa tipo não se ele tá dizendo pra eu me atirar eu vou sabe me atirei da cachoeira de 30 metros um dia não morri porque não era a minha hora mas eu me atirei né mas é simbólico isso mas isso aconteceu de verdade eu me atirei na cachoeira tá vai Ivan querido nós estamos já chegando nos finalmentes né tá tão linda a história da vontade de ficar pra sempre como eu falei cada conversa que às vezes a gente quer ficar daria pra ficar até amanhecer é total mas assim dentro dessa experiência toda desde que você descreve aquele comecinho né até hoje assim o que você fala disso hoje pra você em poucas palavras como é que é hoje hoje né o que é hoje pra você hoje eu não sei dizer em palavras o oxo ele me abriu ele me abriu pra perceber a percepção tem uma coisa de confiança mesmo no meio da desconfiança uma certeza isso veio por causa dele é um farol sabe um farol um farol combinou essa com o Zupo né as linguagens as linguagens farol das linguagens não foi mas é mas é é difícil falar difícil falar porque é eu diria que essa a raiz assim não tem algo aí que é invisível que é forte que dá coragem que dá potência que dá certeza não é isso eu já senti isso isso tá aqui de novo é isso é a des a des é isso essa essa pergunta é isso que eu digo então que é hoje ah é isso é isso cara é isso pronto esse é mais um coa é é isso esse é mais um coa como é hoje pra você delícia Dívia antes da gente encerrar e já falar sobre a semana que vem tem algumas fotos consegue passar só pra gente encerrar vamos tentar tenta aí vê se consegue eu vou botar essa aqui vamos lá eu tenho que fazer uma por vez aqui senão não dá certo esse foi opa Daxano em várias fases Devaprem que esteve com a gente há pouco Avinash Guiandeva Avinash também querida também já também já se foi para outro plano linda e outra aqui eu vou colocar que é essa aqui eu tenho que abrir e fechando mas vamos lá vou botar tá tranquila vamos ver se sai olha 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 ai gente Tatagate 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 esse não é aeroporto a Humaniverse tinha vindo a Porto Alegre pela primeira vez e eu tive uma sintonia muito grande com esse cara que é o Tatagate que é brasileiro eles estavam então no aeroporto abaixo na esquerda no inferior é o satibode ali na época que eu estava fazendo aqui o processo da deprogramação acima está eu escrevendo ali a foto do Oxo lá nesse lugar que foi implementada a Rádio Jiruá e abaixo aqui na direita é na semana de criatividade lá na Holanda legal ah que legal tem mais alguma tem mais uma que eu vou compartilhar aqui é esta daqui vamos lá deixa só aqui aqui ah olha só então essa aí é aquele aqui ó bem embaixo aqui na direita essa aqui é uma marra também é uma marzinha a Antarli né a Fernanda depois ela trocou de nome para a Viveque eu não sei que nome ela está usando hoje é ela ela tocava com a gente lá no Ajar eu lembro dela é eu lembro dela essas fotos aí elas são justamente desse período de 1996 97 97 97 acredito hoje então foi um manifesto multilinguagem espiritual artístico né eu botei minha minha inteireza em várias linguagens aí a Antarli fez a tradição na hora teve projeção então dos slides teve exposição das obras teve um manifesto teatralizado não é assim bacana especial ai ai então antes da gente passar o anúncio da semana que vem eu gostaria de agradecer meu querido amigo por esses minutos com a gente eu sei que teria muito mais para contar mas foi já bem bonito para todos nós muito obrigado querido muito bom muito bom receber coração a tua história tua vida toda é uma alegria só é uma alegria só tá com os amigos e ainda mais na vesta dos 55 parabéns pra vocês como é que era o aniversário na rádio como é na rádio hoje à noite sem falta aqui no for beer passe da pátria tá indo pra lá agora e amanhã eu vou receber os amigos lá pra tomar um chope a partir das 18h30 não perca me avisa lá aonde manda lá amanhã eu vou fazer os convites tá bom querido vai ter festa uma hora a gente vai dançar juntos gente quem está nos coisa boa quem está nos assistindo fica aí a gente vai falar sobre a nossa próxima convidada semana que vem que é a Priya a Priya é filha da Nilam que foi secretária do OSHO então ela foi cuidada pelo OSHO desde pequenininha e ela nos conta essa maravilhosa história a gente vai colocar aqui o vídeo que a gente vai rodar a partir de hoje até a próxima terça-feira junto com a arte de divulgação pra vocês terem um gostinho da entrevista ah gente ela é uma linda olha só deixa eu desligar aqui o vídeo pra sair melhor he wanted me to be multidimensional like I wanted to study arts but OSHO made sure that I studied politics I studied philosophy I studied logic he wanted me to study dance he wanted me to do painting he wanted me to work in finance and meditate if I was not doing my meditations he would come to know what does he say he says whole man is a holy man he took care of me in very beautiful way and today I feel so complete bela aí mata nós do coração essa mulher gente boa noite boa noite sanguinha linda e até terça que vem com a fria obrigada Nirvan muito bom tchau gente